Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo, de como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. Mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa, a falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Eu nasci em Londrina, como disse meu pai quando era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra. E lá no Paraná se usava jipe, jipe de capota de lona, você imagina um calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, seis e meia da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dava pra ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim, mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não tava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim, olha como eu sou abençoado. Olha só filho, hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só dois quilômetros pra um pouso de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam? Mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dada. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora, quem quer abrir uma porta, não pode desconsiderar que ela tem a fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura, que não enxergam nunca a maçaneta. E aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade, de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. Na vida é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar. Como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns cinco anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. Duas mil enfermeiras no espaço. E aí uma enfermeira, na hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim, professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E aí deu uma volta, foi a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zé, não. Falei, vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver. Fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou que era que fala assim, nossa, ela está mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede, algo decisivo. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60, outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, o cartão de crédito. Renovei e aí fui fazer uma compra na internet e naquele momento da compra em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito. Enquanto eu quase fiquei meditando, meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher. Aí encontrei com ela, fiz de tarde. Ela falou, filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei, mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou, deve ter uns 88, por aí. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Um grande, um grande pensador gaúcho, tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele, a única coisa que você leva da vida, é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida, é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas... Sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. Interessante. Essa expressão, já para a história ali, a única coisa que você leva da vida, é a vida que você leva. Ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho, que é aquele sim que eu admiro mais. Mário Quintana, um homem estupendo, todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana, um homem genial, ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu, não esquecemos. Ele diz, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre, com a capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Por isso, quando Israel fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais. Mas nós podemos ser eternos. Claro que imortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso, dizia ele, eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então eu não vou encontrá-la nunca, porque temê-la. Dizem assim, ué, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o de Allen, que disse, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio, que dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, o Ariuno Suassuna, nosso grande, especial, intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali, não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariuno Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez. Claro, mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra daquilo que faz. Interessante. Eu, Cortella, até 10 anos de idade, não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, tinha o que fazer. E do que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Hoje eu não tenho mais essa questão porque eu não quero ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, cada um que decide. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Eu não estou aqui. Se você imagina, a expressão eu não estou aqui é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, há algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apeganamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial.